Há um bom tempo que esse caminho é evitado durante a noite. Porém, esse cenário deve mudar com a nova iluminação. A Praça Central é a primeira a receber os 80 novos postes, mais modernos, com 160 luminárias de LED. O espaço mais iluminado é uma reclamação antiga da população. Muito importante e necessário. A escuridão incomoda os transiuntes. Fica muito deserto. Às vezes o pessoal quer dar uma passada de carro por aqui, dar uma volta. Eu acho que, com certeza, a iluminação vai ser ótima. Primeiramente, trazer de volta o jardim público à população, principalmente no período noturno. É uma das primeiras ações que estamos tomando. Estamos fazendo as podas das árvores, levantando as árvores. Estamos suprimindo os postes velhos, que é ineficiente. Estamos substituindo por postes novos, com iluminação de LED. Isso vai trazer uma sensação de segurança para a população de Rio Claro. Acender mais luzes no jardim público tem o apoio da iniciativa privada. No projeto, os 11 monumentos também serão iluminados. Ganharão também o lofote de baixo para cima, que vai ressaltar, principalmente, dar um destaque nos monumentos. Se não fosse a parceria com a iniciativa privada, inclusive as contras partidas, não seria possível fazer. Tudo deve ficar pronto na primeira semana de dezembro, para ajudar a iluminar ainda mais a decoração de Natal. Vai ficar lindo, com certeza, porque dá mais vida, alegria para a cidade, que precisa, já tem tantas coisas ruins acontecendo.